Isso é Cézia Belo, bebê! O cabelinho colorido, do jeito que eu me amarro Me bota de lá, me bota de lá E joga, joga rabetona Joga rabetinha pra quem tem a bunda Grande e a raba pequenininha Joga, joga rabetona Joga rabetinha pra quem tem a bunda Grande e a raba pequenininha MC Dani, foi da um confuso Ah, 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 ah Ele tá louco de balão e eu tô louca de balinha Ele tá louca de balão e eu tô louca de balinha E saca, oi bota, oi tudo na minha bonequinha E saca, oi bota, oi tudo na minha bonequinha O cabelinho colorido, do jeito que eu me amarro Me bota de lá, me bota de lá Oi cabelinho colorido, do jeito que eu me amarro Me bota de lá, me bota de rica E joga, joga rabetona Joga rabetinha pra quem tem a bunda Grande e a raba pequenininha Joga, joga rabetona Joga rabetinha pra quem tem a bunda Grande e a raba pequenininha MC Dani, foi da um confuso Ah, 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 ah E joga, joga rabetona Joga rabetinha pra quem tem a bunda Grande e a raba pequenininha Joga, joga rabetona Joga rabetinha pra quem tem a bunda Grande e a raba pequenininha MC Dani, foi da um confuso Ah, 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 ah Joga, joga rabetinha pra quem tem a bunda Grande e a raba pequenininha